O que é o Conselho Jedi? Mas em segundo lugar, foi uma pessoa que ganhou muitos likes e teve bastante visualização durante todo o evento, que foi o Tentáculo Tube. Pode vir aqui no palco, pessoal? Que isso, arrasou. Aqui, pessoal. Fala, meu povo. Tudo beleza, galera? Eu sou o Gabriel. E eu sou o Vinícius. E estamos aqui no Tentáculo para fazer o Unbox do... Do Linksbox. Esse que foi o nosso prêmio por ter sido a maior, ou segunda a maior, né? Cobertura feita no Links, no Links.ly, na JediCon 2017. Isso aí. Estamos muito orgulhosos e vamos abrir agora para você. E vamos agradecer aqui rapidinho ao Links por ter nos dado esse prêmio. Vocês são fodas e vão mostrar aqui. E ter nos dado a oportunidade de gravarmos. Então, galera, estamos aqui com o Linksbox, a caixa do Links.ly, da galera que deu para a gente lá como prêmio por ter sido o segundo, a segunda cobertura mais vista no Links.ly. É verdade, exatamente. A gente só perdeu para eles mesmo, ó. É, para a própria JediCon. Olha só que moral, hein? Olha só. Se você quiser ver a cobertura lá no site do Links, o link está na descrição. Então, e se você estiver vendo ele no próprio Links, é aqui mesmo. Vocês não erraram, não. É. É só conferir lá no resto dos vídeos do canal. Então, vamos ver o que está dentro dessa belezura aqui, dessa coisa linda. Mas ela é bonita, hein? É uma caixa toda de madeira, cara. Olha só. Olha só aí, só. Muito bonita, ó. Linda. Olha só. O que será que está dentro dessa caixa mágica? Nossa, vamos ver. Vamos ver. Do lado. Está alisando tanto, está parecendo um parado. Vamos ver o que tem aqui. Eu imagino aquela cena da luz. Exatamente. O tesouro, né? É. Quando a gente abre, parece aquela luz brilhando, te cega. Olha só ali, ó. Está aqui, ó, a mensagenzinha. Parabéns, o Links Box é seu. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso querido Universo Geek. Pensamos cuidadosamente em cada item desse box. Divirta-se e não deixe de se aventurar no Links.ly. É isso aí. E esse é recado para você também que está assistindo, hein? Exatamente. Então, transmita o seu unboxing. Estamos fazendo isso nesse exato momento. Exatamente. Então, vamos ver o que tem nessa belezura aqui. Porque, ó, a gente está falando da caixa, mas não tem só isso não. Tem mais coisa. Está aqui fora do quadro. Tem aqui. Daqui a pouco a gente mostra. Então, vamos ver aqui esta coisinha aqui linda. Eu estou com uma mão só. Como eu faço? Eu também não sei como fazer. Isso aqui, ó. Esse aqui que é uma arte. Uma arte linda, hein, brother? Uma arte linda. Feita pelo Guilherme de Souza. Artista foda. Está aqui, ó. Em homenagem ao velho Logan. Não só o velho Logan, como também o Cavaleiro das Trevas, né, cara? Exatamente. Eles fizeram uma arte do Logan, do filme Logan, baseando-se na clássica pose do Cavaleiro das Trevas. Do Batman e da Robin Carey Kelly. Exatamente. Muito bom. Muito bonita. Bem, né, bem cheia de detalhes. É bem legal. Agradeço aí, Guilherme Souza. Você é foda. Seus desenhos são fodas. Brigadão, cara. De verdade. E o link estará aqui na descrição para você conferir mais do trabalho dele. Quem sabe comprar mais artes. E vamos para o próximo aqui. E o próximo item é da Chamuinho. Um chaveiro muito maneirinho, do R2-D2, feito de lã, cara. É muito lindinho, cara. Olha só que coisinha. Cheio de detalhezinho. Muito engraçadinho. E também tem um chaveiro lá dentro do Darth Vader, né? É, vamos abrir, pô. Vamos abrir, mostrar. Quem sabe faz ao vivo. A gente está ao vivo aqui. Estamos ao vivo? Não estamos. Nós estamos falando que estamos ao vivo. Não estamos ao vivo, mas se você quiser fazer uma cobertura ao vivo, o Linkslite permite só fazer lá, tá? Então, ó, está aqui, ó. Nosso querido chaveiro caiu, um negócio aqui. Que é o... Isso aqui é adesivo? É adesivo. É adesivo, olha só que maneiro. Que bonito. Essa logo aqui que parece um Pac-Man em cima de um cano do Mario. É, só falta ele descer ali para uma outra fase lá. Será que é mesmo? Vamos ver. E aqui também tem um chaveiro muito maneiro de um botão do Darth Vader, aquela cara do Darth Vader aqui, ó. Muito bom. Nossa. Que solopostia maravilhosa. Vô, profissa. E esse aqui, eu acho que o principal é esse aqui, nosso querido R2-D2. Aqui está mostrando a parada da câmera. Desculpa, erros técnicos. Ó, R2-D2 feito de lã, muito maneiro. É uma gracinha, né, cara? Muito bonito. Muito maneirinho. Gostei bastante. Muito obrigado. Vocês são fodas. E o link também estará na descrição para você conferir e, quem sabe, comprar mais conteúdo, mais produtos vendidos por eles, né? Deixando claro que tudo que a gente vai mostrar aqui vai estar lá na descrição. Só procurar só e ver. Com certeza. E o próximo, esse aqui, vamos falar logo ou deixa por último? Não, não, não. Deixa por último. É, é muito bonito. Esse aqui, esse aqui, esse aqui merece ser por último. É. Esse aqui, ó. Ó, que legal. Essa aqui é uma máscara de dormir do C3PO, disponibilizado pela Dupla de Dois. É bem bonita, cara. Olha só. É engraçadinho pra caramba. E dá pra tu dormir mesmo, cara. Olha só. Pô. Eles que têm presentes criativos, né? São bem legais. Pô, isso é bem legal. Se você tem problema de dormir, precisa de uma ajudinha. Isso é uma boa. Isso daí vai me servir pra caramba. Porque quando chega de manhã, brother, eu não consigo dormir. É mesmo, sério mesmo. Perco o sono, vejo claridade e perco o sono. Olha. Pô, isso é bom, né? Essas horas é bom mesmo. Pô. Aí, agora, vamos pro próximo. Esse aqui foi cedido, esse aqui foi nos dado pela World of Collectibles. É. Pô, é um chaveirinho de uma nave, que eu não sei o nome da nave. Pô, eu confesso que também me deu um branco. É uma nave de Star Wars, obviamente. Isso foi da JediCon. Sim. Sabe o que deve saber? Nosso amigo de tudo sobre Star Wars. Pois é, Rodrigo. Por favor. Comenta aí, cara. Fala pra gente. Que nave é essa aqui? Fala pra gente. Por favor, meu amigo. E se você é fã de Star Wars, segue lá o Tudo Sobre Star Wars, que o canal dele é muito bom. É isso aí. Valeu. Chaveirinho bonitão, hein, cara? Pô, nenhum aspirante não tá merecendo isso, não. E esse aqui também... Que gracinha, cara. E esse aqui tem outro produto que foi disponibilizado pela Algodão Doce. Que gracinha, cara. Tem mais um do Chewbacca. É. É porque ficou na casa da minha namorada. Sim. É o que acontece. Como nós dois ganhamos... Aspira, você não ganhou nada. Perdeu. É. Porque ninguém mandou não ir. Como? Aí, o que acontece? Nós ganhamos dois chaveirinhos, mas isso tudo aqui, nós dois que ganhamos, então estamos dividindo entre nós dois. Sim. Então, esse aqui ficou pra mim. E o chaveiro do Chewbacca, que tem esse mesmo desenho, só que do Chewbacca ficou pro Gabriel e ele não trouxe porque a namorada roubou dele. É, exatamente. Eu dei pra ela, cara. Ficou, né? Mas tem a fotinha aqui pra você conferir. Então, muito obrigado, galera do Algodão Doce. Mas não foi só isso que a galera nos deu. Que foi isso aqui também. Pega lá, pega lá. Valeu. Valeu, produção. Valeu, é isso aí. Que é esse aqui que eu esqueci. É o Porta Bagulho. É o Porta Bagulho. Nós chamamos cariosamente de Porta Bagulho. Ou Porta Controle. Pô, ele é bem bonito. Olha só, cara. Se você não sabe, esse item aqui é pra você colocar os controles de televisão e outros itens aí parecidos. Controle de videogame não cabe aqui não, tá? Não, não cabe. Se você for gamer, não. Você tem que procurar outra parada. Não cabe mesmo, não. E é muito maneiro aqui do... Exclusivo da JediCon. Pô, eles fizeram produto pra JediCon. Pô, ficou muito bonito. C3PO, R2D2. Eita. Olha que lindo. E eu esqueci o nome desse. Esse é do Rogue One. Eu esqueci o nome desse cara. E falando em produto exclusivo da JediCon, tem essa caneca aqui linda pra caramba. Putz, essa caneca é maravilhosa, brother. Com uma arte feita por fãs para a JediCon. É, uma arte exclusiva. Só quem teve na JediCon esse ano, no Rio de Janeiro, foi quem pegou essa caneca aí. Com certeza. Essa caneca lindíssima. E uma arte, né? Pô, essa criança aí, meu Deus do céu. E quem nos deu essa caneca foi a galera do Conselho Jedi, que foi um dos colaboradores na produção, na realização do JediCon. Que a gente ajudou eles pra caramba. Lembra disso? Lá no evento, nós ajudamos eles pra caramba. Sim, a gente anunciou algumas coisas lá no evento. Se você foi no evento e viu dois retardados em cima do palco, falando com todo mundo, cheio de vergonha. É, era a gente mesmo. Era a gente mesmo. Não liga não. Foi a primeira vez que a gente falou em público assim. É. Enfim. Um público tão grande, né? Tipo... É isso aí. Será que alguém prestou atenção na gente, cara? Com certeza não, cara. Com certeza não, né? Só talvez naquela hora que a gente subiu pra falar da rifa, né? É, só isso, né? Só isso. Aí tem outro presentinho aqui muito legal, que eu particularmente estava esperando muito, que é... Nós amamos esse daí. Dívida de honra. Esse livro lindo, que foi nos dado pela editora Aleph. Cara, esse livro é a continuação do Marcas da Guerra, cara. Sim. Esse livro parece ser muito maneiro. É, esse livro aqui, o Marcas da Guerra conta uma história imediatamente após o episódio 6, O Retorno do Jedi. E esse livro está continuando a história do Marcas da Guerra. E ele é ambientado na linha temporal atual que a Disney está fazendo, né? Tanto que não tem um selo Legend aqui. Exatamente. E ele faz a ligação do episódio 6 com o episódio 7. É um dos livros que faz a ligação. É isso aí. O primeiro faz a primeira ligação, o segundo faz a segunda ligação. Olha só. É. O primeiro livro eles chamavam de... Ele fazia parte de uma linha que seria o caminho para o despertar da força. É, exatamente. Que era justamente os livros, o conteúdo multimídia que estava saindo antes do despertar da força. E esse aí já não tem esse selo porque ele não é mais necessário. Isso. Mas está aqui, ó. Continuação do best-seller Marcas da Guerra. É, muito legal. Esse livro é bem maneiro. Pô, estou super ansioso para ler. Muito obrigado, editor Aleph, por ter nos dado esse livro foda pra caramba. Livro 2 da trilogia Aftermath. Então vamos para o próximo conteúdo que é esse aqui que também está pela metade. Opa, peraí. O livro quase caiu no chão. E esse aqui que também está pela metade que é um Burbs. Que é uma action figure bem cuti-cuti do Superman. E aqui deveria estar um Aquaman. O que aconteceu com o Aquaman, Gabriel? O Aquaman foi parar lá em casa também, junto com a Letícia também. A minha namorada tirou uma foto com o Jason Momoa e ela pediu se ela poderia ter um Aquaman. É justo, né, pô? O Aquaman do lado do outro Aquaman, né? Dá pra colocar uma foto dela com o Aquaman, com o Jason Momoa e ela com o bonequinho do Aquaman? Dá, dá sim. A gente dá um jeito nisso. Se for possível, está aqui aparecendo pra vocês nesse momento. É, exatamente. Então, como vocês podem ver, assim como aconteceu com o chaveiro do Chewbacca, o Gabriel ficou com o bonequinho do Aquaman que a namorada tomou dele. Então, por enquanto, ele está ferrado. É, cara. Olha o bonequinho do Aquaman aqui. Tudo que eu ganho, ela toma. Eu fico com o coração partido de não dar nada pra ela. Eu fico, enfim. Esses bonequinhos aqui lindos foram disponibilizados pela Action. Então, muito obrigado, Action. O link também estará na descrição pra vocês conferirem. E esses e outros produtos aí pra comprarem. Quem sabe, né, você... Pô, a Action tem umas paradas bem legais. Com certeza, muito lindo. Vamos tentar abrir aqui. Não, mostra, mostra. Vamos tentar abrir aqui pra vocês verem pelo menos o Superman. Que é o bonequinho que vai ficar comigo. É. Eu não vou dar ele pra ninguém. Ele já quebra, já, o Superman. Aí vai, meu bonequinho. É, Action, quando for mandar alguma coisa, não manda pra ele. Manda pra mim, porque, né? E olha lá. Ó. Ó, que coisa linda. Que gracinha. É o Superman fazendo a única coisa que ele não faz nos outros filmes, que é sorrir. Sorrir. É verdade. E pior que tá com o emblema de Batman vs Superman. É? É. A caixa tá com o emblema de Batman vs Superman. E é verdade. Aqui, ó, Batman vs Superman. E ele não ri nesse filme. E ele não ri nesse filme. Muito pelo contrário. Ele só... Só falta chorar. É. Mas, enfim. Sem polêmicas falando do filme. A gente gostou pra caramba do filme. Tem o link aqui na descrição pro nosso opinião. Foi minha opinião, né? Foi. O minha opinião. Mas aí o Gabriel compartilha da minha opinião. É. Então, vamos jogar isso aqui pro lado. Superman, dá licença. E esse livro aqui lindo também. Maravilhoso. Esse livro, assim como toda essa box aqui, e outro produto que a gente vai mostrar daqui a pouco, foi disponibilizado pela galera do Lynx Lee. Exatamente. Olha que bonito. Se você estava na JediCon, com certeza você queria saber, ou queria entender como é ser um Jedi. Então, ó, esse livro é pra você, O Caminho Jedi, que é um livro muito interessante. Ele não conta uma história. Ele é meio que como se fosse um documentário sobre vários artigos soltos sobre a história de Star Wars. É como se você fosse um personagem de Star Wars lendo artigos de personagens que já morreram na sua época. E que estão te ensinando como ser um Jedi, te dando dicas de como ser um Jedi. Sim. E esse livro faz parte de uma coleção que também tem a coleção dos Sith, tem o livro dos Sith, tem o livro dos Mandalorianos também. É uma verdadeira coleção que se você quiser se aprofundar no universo de Star Wars, é um caminho muito legal, é o caminho do Jedi, né? Muito bonito. Então, galera do Lynx, muito obrigado. Vocês são fodas. Como sempre, nos damos aquela moralzona, né? Vocês são fodas mesmo. Então, a gente vai ler isso com muito carinho, muito gosto. Pô, com certeza. E se você está assistindo isso no YouTube, confere lá o Lynx Lee. Se você for produtor de conteúdo, crie uma conta lá e faça lá o conteúdo pro Lynx. Faça lives lá, que eles são fodas. O conteúdo deles é muito bom. É um conteúdo pra nerd, feito por nerds, para nerds. E a gente está lá também, então nos siga lá também, valeu? É isso aí. E continuando aqui. E já que a gente está falando do que o Lynx deu pra gente, vamos falar logo desse aqui, essa coisa linda. Maravilhosa. Esse filme lindo, Rogue One, Uma História Star Wars, o Blu-ray, que foi nos dado pelo Lynx Lee. Dentro da box Lee. Dentro da box, que você provavelmente já viu, né? A gente tirou aqui na cara dura. É, exatamente. A gente falou que o que eu ia te mostrar é aguardar pro final, mas não dá pra aguardar pro final não, porque isso é muito perfeito. Inclusive, ele ainda está no plástico, porque a gente quer fazer esse unboxing rápido pra já ver o filme, acabando aqui, a gente já vai ver o filme. É, já vai emendar o filme já, tem que emendar, né, cara? Com certeza. E, cara, muito bom. Esse filme é muito bom. Eu vi no cinema. Esse filme é foda. Não saiu Minha Opinião, porque na época o Minha Opinião estava em ato. Mas, quem sabe, se vocês quiserem, eu faço uma opinião atrasado mesmo, mas eu faço. Beleza? Mas ele está no Facebook, link na descrição. Então, Rogue One, Uma História Star Wars, o primeiro spin-off da nova fase do Star Wars. E o que mais tem aqui? O que mais tem aqui? Agora, vamos pro pedaço em que não tem muita... Ah, isso daí. O que que é isso? O que que é isso? Isso daí é o que vai me fazer ir embora de casa. Vai me botar pra fora de casa isso daí, cara. Isso aqui foi nos dado pela Ventania Tattoo, que nada mais é do que um cheque de R$100 de desconto para fazer uma tatuagem. Olha só, eu vou ser obrigado a sair de casa, cara. Meu pai vai me botar pra fora. Sim. Então, nesse caso, o Gabriel se deu bem porque eu não me interesso muito em tatuagem. Então, ó, é dele. É, minha primeira tatuagem vai sair por causa desse negócio aí. Então, ó, toma aí, seja feliz. Toma aí, seja feliz. Me dá aqui. Opa. É isso aí. Daqui a pouco... Quando ele fizer a tatuagem, a gente faz um vídeo, tira uma foto. Fica ligado no Instagram aí, no Facebook, que a foto da tatuagem dele vai sair primeiro nessas redes sociais. Exatamente. E o que que mais tem aqui? Ah, e é claro, o link da Ventania Tattoo está na descrição. Claro. E tem agora, vamos agora pras paradas que não estão aí, que estão comigo, né? Com certeza. É verdade. Tem coisas que o Gabriel levou e não quis trazer pra cá. É, porque é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. E ia ficar muito pesado se eu ia ficar andando pra lá e pra cá. Para de carro. Você não queria arriscar que eu fosse roubar de novo. Ah, pode ser também, né? O que que ficou de fora? Ficou de fora um pôster, cara. O pôster que tá passando pra vocês neste exato momento. Pôster maravilhoso. Pôster lindo, maravilhoso, de Star Wars, que foi nos dado pela Epicus. Pô, o pôster é fantástico, eu posso falar. Ficou comigo, é muito lindo. Caraca, cara. Não deu pra sair com ele na rua. Fiquei até com medo de me roubar. Eu deixei o Gabriel ir com muita dor no coração. É muito foda, cara. Muito lindo mesmo. Esse daí que vocês estão vendo agora, pô, vai ficar bem exposto lá no meu quarto. E é claro, também tem a camisa, né? Que foi nos dada pela Peticas. Exato. Petiacus. Petiacus, como diz o Omelete. É. E eles que nos liberaram uma camisa também linda. E o Caminho Jedi, né? Bem legal. E pra variar, a Letícia tomou dele. É. Eu odeio a ela, cara. Eu fico sem graça. Não leva... Ela não quer ir nos eventos. Aí quando eu chego em casa, eu fico com pena. Para de cair. Ela te intimou. Pode falar. É, vai. Ela te intimou. Falei. Ah, eu não fui. É. Seria tão legal se eu ganhasse essa camisa. Será? Aí tu sentiu a noção do perigo. É. Eu já tava molando a faca já. Então, mas aí... Mas pelo menos alguém ficou feliz, né? Sim, sim. A camisa é muito bonita. E a Peticas é muito boa. Nós temos umas camisas da Peticas também. Sim, sim, sim. E se vocês quiserem ver mais sobre a Peticas, o link tá na descrição, confere lá que a Peticas, com certeza, é uma marca muito boa e você, com certeza, não vai se arrepender se você já não conhece, né? Exatamente. Porque a gente que é nerd, pô, a gente ama a Peticas. É muito foda. E pra finalizar, esses itens maravilhosos aí que, infelizmente, não pudemos trazer aqui, também tem um copo e um pote de pipoca muito maneiro da Mulher Maravilha. Esse aí que tá passando na tela neste exato momento. que vocês podem conferir, é muito maneiro. É aquele pote de pipoca particular pra você ver aquele cinema em casa aí, muito maneiro. Que também foi disponibilizado pela Peticas, então Peticas, muito obrigado. E se quiser trazer mais, tá tranquilo, pode vir. Esse item também ficou pro Gabriel e pra Letizia, então eles vão ver muito filme com esses itens, né não, Gabriel? E é claro, um pôster muito foda do Mestre Yoda, que nos foi disponibilizado pela Urban Artes. Muito obrigado, Urban Artes. Vocês estão vendo nesse exato momento uma foto deles, junto com os outros itens, pra finalizar, né? Então, muito obrigado, Urban Artes. Muito obrigado, Peticas. Muito obrigado, todo mundo. Muito obrigado, Lynx.ly. Vocês são todos fodas. Os links pra vocês verem essas lojas todas, está na descrição do vídeo. Então, compre os produtos deles. Valeu? E é isso aí, galera. Esse foi o nosso unboxing do Lynxbox. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueça de nos acompanhar na Lynx.ly. Também não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e nas redes sociais também. E é claro, nos vemos também na próxima JediCon, se Deus quiser. Junto da Lynx. Junto da Lynx e do Superman. Do Superman feliz. Tchau. Valeu, galera. Muito obrigado de novo, galera da JediCon e do Lynx.ly. E fomos... Tamo junto.